Então, gente, olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aqui um review de uma Bíblia fantástica, a Bíblia de Estudo NVI. É uma Bíblia muito conceituada no mundo acadêmico mesmo, então ela é uma Bíblia que traz muitos recursos. Eu tenho a minha já há uns cinco anos, quando eu estava fazendo um seminário batista, e ela era a Bíblia oficial do curso. Então, eu comprei essa Bíblia nessa época. E vamos ver hoje aqui quais as principais características dessa Bíblia. Então, aqui, já aqui na caixinha, porque ela vem dentro de uma caixinha muito bacana, inclusive, essa embalagem, ela vai trazer as principais características, que são notas de estudo e textuais, sistema de referências cruzadas, concordância bíblica, mapas coloridos, quadros e diagramas explicativos, ilustrações de aspectos culturais, introduções e esboços, sistemas de localização rápida de ícones. Então, a gente tem aqui o símbolo da Bíblia NVI, tal, ok? A minha é a versão marrom e marrom escuro. Aqui do lado tem uma nota interessante. Ela diz aqui, ó. A Bíblia de estudo NVI é reconhecidamente a maior e mais completa do gênero em todo o mundo. Nenhuma outra a supera em benefícios e vantagens para quem ama estudar as Sagradas Escrituras. Eu até concordo que na época em que essa Bíblia foi editada, ela fosse a melhor. Agora, hoje não. Hoje ela já foi superada, já. Existem outras Bíblias que são bem melhores no quesito estudo, né? Então, vamos ver aqui como que é essa Bíblia. Gente, ela é uma Bíblia bem bacana. A capa é couro costurado, entendeu? Aqui você tem... Isso aqui não é tinta, né? Isso aqui é... Não sei como chama. Não sei como é que chama isso daqui. Mas é hot stamp, parece. Algo assim. Alto relevo. Deve ser isso. Entendeu? Então, é muito bonita essa Bíblia. E também o legal é que nunca vai sair, né? Nunca vai sair isso aqui. Aqui é um papel para proteger, inclusive, a capa. Muito bem feita. Aqui nós temos um artigo muito interessante. Eu vou aproximar mais a câmera. E esse artigo vai falar sobre os desafios de uma tradução bíblica. Então, ele vai falar aqui o quanto é difícil, às vezes, fazer uma tradução bíblica. Então, aqui, ó. A dificuldade com os manuscritos antigos. Ele vai falar sobre esse ponto. Aqui do lado. A dificuldade da compreensão do texto. A dificuldade do significado das palavras. Fator histórico. Fator literário. Então, ele vai trabalhar todos esses pontos, né? A dificuldade decorrente da peculiaridade das línguas bíblicas. E aqui nós temos a conclusão. E esse artigo é de ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Saião. Que é, talvez, um dos maiores linguistas, né? Que nós temos no nosso país. E ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela tradução da NVI. Em português, em língua portuguesa, pelo menos. Então, aqui nós vamos para uma linha do tempo. Essa linha do tempo é uma ferramenta interessante, porque nem todas as bíblias de estudo trazem ela. Então, aqui no começo, a gente tem alguns eventos bíblicos, com texto bíblico ali, né? Exemplo. A criação, a queda, o dilúvio e Babel. Então, a gente não temos datas definidas. As datas são incertas. Ok? Já aqui, na outra página, nós temos já os patriarcas. Então, nós temos duas linhas. Nós temos essa linha aqui de cima, que é a história bíblica. A história bíblica. E, mais embaixo aqui, nós temos a história mundial, ou a história secular. Então, ele faz um paralelo entre as duas linhas. Entre as duas histórias. Entendeu? Por toda a Bíblia. Então, aqui nós temos o tempo dos reis de Israel. Aqui, igreja primitiva. E algo interessante. Ele traz aqui, no ano 67 ou 68, a morte de Paulo. E veja que no ano 70 não existe nenhum evento na história bíblica. Mas, na história mundial, aqui embaixo, ele já vai trazer, olha só, 70, destruição de Jerusalém. Então, ele faz esse paralelo entre as duas linhas, que é algo interessante. Aqui nós temos a tradução das notas, Gordon Chow. Bom, para quem tem a gramática hebraica da CPAD, deve lembrar que esse autor ou esse tradutor é o mesmo escritor dessa obra aqui. Gordon Chow. A gramática hebraica, né? Então, eu tenho esse livro, essa gramática já há um tempo. Já há algum tempo. É muito interessante ela. É bem difícil. Essa gramática aqui, ela é bem difícil. Eu não recomendo ela para quem está começando a estudar o hebraico. Eu tive que até recorrer a uma outra gramática mais simples, porque essa daqui, realmente, ela é bem difícil. Porém, esse autor, ele está por trás da tradução das notas de rodapé, né? No caso. Então, olha só o peso que traz essa Bíblia, porque esse tradutor, ele é uma pessoa realmente de referência. Então, aqui a gente tem o somário. Aqui a gente tem o índice de mapas, ok? O índice de mapas. Depois nós vamos ver aqui exemplos de mapas aqui. Interessantíssimos, né? Os exemplos de mapas que ela traz. Prefácio à edição brasileira. Prefácio à NVI. E vai falar aqui, mais ou menos, as características dela. E uma introdução a respeito da Bíblia de estudo NVI. É interessante ler essa introdução para você entender como que se estuda nesta Bíblia, né? Algo também interessante aqui são esses símbolos. Isso aqui é algo que temos que prestar atenção, porque esses símbolos estão no decorrer das notas. Então, quando uma nota traz o símbolo de um ramo, olha só, chama a atenção às passagens bíblicas com notas de estudo que contêm princípios práticos para aplicação pessoal. Toda vez que você encontrar uma nota com um ramo, é para aplicação pessoal. Todas as vezes que vir uma pá, olha só, assinala passagens com notas de estudo que fornecem esclarecimentos advindos da arqueologia. Então, você vê que tem tudo a ver, né? Uma pá com arqueologia já está na cara. E uma silhueta de uma pessoa, ela vai trazer um esboço sobre um determinado personagem. Isso vai ver ações. E aqui nós temos uma tabela de textos da Antiguidade relacionados ao Antigo Testamento. Por exemplo, no caso, a Bíblia, ela fala sobre o dilúvio na Bíblia. Muitas pessoas vão dizer que esse dilúvio foi algo fantasioso, foi algo simbólico, é uma alegoria, etc. Mas nós temos textos extra-bíblicos, ou seja, fora da Bíblia, textos antigos de povos gentílicos que podem estar trazendo a mesma narrativa. Então, nós temos aqui vários documentos antigos, extra-bíblicos, de outros povos que fazem missão de episódios bíblicos. Então, é uma prova de que a Bíblia está falando a verdade, principalmente o Antigo Testamento. Então, aqui vai começar o Antigo Testamento. Introdução ao Livro de Gênesis, aquela introdução que toda Bíblia diz, tudo tem, esboço e tal. E aqui começa o texto bíblico. É interessante, algo que eu acho muito bacana nessa Bíblia é o seguinte. A fonte. A fonte do texto bíblico, ela é uma fonte confortável demais para se ler. Ela tem aqui do lado as referências cruzadas e quando não dá para pôr todas aqui no meio, ela vem aqui no final, aqui do lado. Também tem algumas notinhas aqui do lado exegéticas, quando preciso. Mas algo interessante e muito bom que eu acho dessa Bíblia é o tamanho da fonte das notas de estudo, que são grandes, não são pequenas. Então, você pode ler essa Bíblia de dia, você pode ler ela de noite, você não vai cansar a sua vista. Por exemplo, eu que tenho um problema de vista, para eu ler à noite é difícil, mas essa Bíblia é muito legal para ler. Diferentemente da Bíblia de estudo arqueológica, eu tenho ela também, ela também é uma NVI. E só para comparar aqui rapidão, você vai ver a diferença do tamanho da fonte do texto bíblico para o tamanho da fonte das notas, para você ver a diferença. Que é aqui que eu achei interessante, olha só. Essa aqui é a Bíblia arqueológica, que por sinal também é uma Bíblia muito bonita. Muito bonita também, além de boa também. Então, você tem, olha a fonte, o tamanho da fonte, é uma fonte, ela é mais ou menos do mesmo tamanho, ela é mais ou menos do mesmo tamanho da fonte das notas da NVI de estudo, para você ver o quão grande é a fonte das notas da NVI de estudo. Em contrapartida, as notas da Bíblia arqueológica, a fonte são muito pequenas. Então, essa Bíblia aqui, para eu ler à noite, ela é muito difícil, ela dá muito trabalho. Entendeu? Só para comparar mesmo. Então, olha só, interessante. Então, aqui, texto, notas. Sem falar que as notas dessa Bíblia, as notas dessa Bíblia em vez de estudo, são bem interessantes. Eu deixei algumas páginas aqui marcadas, para nós vermos algumas coisas interessantes. quadros. Essa Bíblia traz muitos quadros, né? Esse aqui é o calendário hebraico e os principais acontecimentos. Ele vai trazer o nome dos meses, das festas, também do nosso calendário. Então, ele vai fazer um paralelo entre o calendário hebraico e o calendário romano, no caso, que é o que nós usamos. Outra página que eu marquei aqui, interessante, é isso daqui. Os mapas. Ela traz mapas comuns, mapas em preto e branco, mas ela traz também esses desenhos aqui. Por exemplo, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 5, é o texto que fala da conquista de Jebus, ou Jerusalém, desenhozinho aqui. E ele explica mais ou menos como que era Jebus na época que foi tomada por Davi em mil antes de Cristo. Temos aqui Jerusalém também, ainda na época do rei Salomão. Olha só a ampliação que Salomão fez e o templo dele. Outra coisa interessante aqui são os móveis do templo. Então, essa Bíblia traz todos os desenhos bem especificados. Aqui, Jerusalém, aqui, Jerusalém, durante o ministério de Jesus. Bem desenhado, bem feito, bem ilustrado, ok? Gente, é uma Bíblia fantástica. Quando acaba o apocalipse, nós temos aqui outras ferramentas. Aqui, uma tabela de medidas, índice de assuntos, índice de mapas, lá daqueles mapas que vocês viram lá no meio do texto. Nós temos uma concordância que não é tão grande, mas também não chega a ser tão pequena assim. Ela ajuda bastante aqui, qualquer urgência. E no final, nós temos os mapas da Bíblia NVI. Nós temos os mapas da Bíblia NVI, que eu gosto muito deles, inclusive. E esses aqui são em cores. Bem explicados, bem feitos, bem acabados. O tempo de Jesus, o mistério de Jesus, com os eventos. As viagens de Paulo. E aqui acaba a Bíblia. Sobre as notas, tem um detalhe que eu percebi. Essas notas, as notas, são notas exegéticas, bem interessantes. Por exemplo, aqui, eu abri em Isaías. Isaías, ele vai trazer os símbolos do ramo. Então, aqui são notas que são, é claro, com teor para aplicação pessoal. As notas que não trazem símbolo nenhum, com certeza, são mais exegéticas. Aqui, são notas arqueológicas, já vai falar. Olha só o mapa aqui, o livro de Daniel, o mapa do Império Babilônico. E assim vai. Sobre a soteriologia dessa Bíblia, eu acho assim. Pelo que eu vi dela, ela não é especificamente... Ela não é calvinista e nem é arminiana, sim. Ela explica os dois pontos. Pelo que eu vi, algumas notas de romanos e tal. Não fica restrito apenas uma visão. Não, você vai ver as duas visões e você vai, no caso lá, tirar a sua própria conclusão sobre essa nota, né? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado desse review, assim, bem simples esse review. Aqui está a Bíblia de Estudo NVI. E é isso. Se você quiser saber mais sobre essa Bíblia, você tem outros reviews, até mais bem explicados aí do que esse meu. Mas espero que possa ter ajudado aí a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.